Agora a gente fala sobre o crack. A droga que causa uma dependência avassaladora influencia também no número de bebês que nascem com o vírus do HIV. Mães viciadas em drogas rejeitam o tratamento, o que aumenta a transmissão do vírus. Hoje uma operação recolheu mais de 80 usuários de drogas na zona norte da cidade. A polícia ocupa uma região no complexo de Manguinhos, na zona norte do Rio, onde usuários de crack não se escondiam antes. Em lugares onde não havia o uso da droga e estamos encontrando. Por isso o reforço de equipes especializadas e a resistência do tráfego. Muitos dependentes da droga tentam fugir. Quanto mais a polícia avança, um número maior é recolhido. A maioria mulheres, algumas grávidas, vivendo em situação precária. Como esta jovem de 19 anos no quarto mês de gestação. Tem gente que de tão fraca é carregada no colo. Esta mulher, ainda com acesso venoso preso no braço, mostra que fugiu do hospital há pouco tempo. Esta outra, também grávida, chora e se recusa a ir para um abrigo. Nestes barracos, às margens da linha férrea, a polícia apreendeu drogas e dinheiro. Crack, dinheiro, uma pistola e um radiocomunicador. Foi encontrado... Ali na barraca, ali onde estava uma senhora grávida. A epidemia do crack aumentou o número de crianças com HIV. Há seis anos, este abrigo não recebia recém-nascidos infectados pelo vírus da AIDS. Mas há um ano e meio, precisou reativar o berçário. Acolheu 12 crianças com a doença. No lugar de adolescentes, a sociedade Viva Cazuza começou a receber bebês com anticorpos e outros já com o vírus da doença. Uma realidade que começou a se repetir em outras maternidades, de abrigos destinados a filhos de mães viciadas em drogas, como o crack. Teve um período que foi até espantoso, que a gente recebeu um bebê por dia, quase durante uma semana. Não existem estatísticas oficiais sobre o número de grávidas retiradas por assistentes sociais das Cracolândias. Muitas se prostituem e são contaminadas com o vírus da AIDS na tentativa de financiar a compra da droga. Já as grávidas viciadas rejeitam o tratamento, o que aumenta o risco de transmissão do vírus para o bebê. Quando a gente detecta uma mãe infectada e essa mãe inicia o tratamento, a probabilidade de transmissão para a criança é de menos de 2%. Se ela não faz tratamento, na média é de 30%. Quem está na droga nessa situação não vai fazer pré-natal, não vai tomar remédio, não vai se preocupar com nada disso. Ontem a Band mostrou a venda de material roubado para sustentar o vício de usuários do crack. O relógio e o telefone celular eram negociados a qualquer preço. Na operação de hoje, 16 crianças e 71 adultos foram levados para abrigos.